Olá, sou Márcia Pereira e vou apresentar a pesquisa sobre o modelo de predição de absenteísmo e prontidão operacional de um setor de planejamento, programação e gestão de uma indústria de mineração, cujos autores são Márcia Pereira, Leonardo Câmara, o Alisson Soares e Thaís Costa. A importância da ergonomia no ambiente de trabalho, ela vem como uma ferramenta de prevenção de riscos e doenças ocupacionais, visando um dos maiores desafios da indústria de mineração, que são as lesões músculos e esqueléticas. Além disso, o Colosso Atial concorda que a redução de acidentes e doenças ocupacionais, elas promovem um combate ao absenteísmo e aumento da produtividade. Cabral, 2029, fala da avaliação de prontidão operacional com a identificação de comportamentos inseguros, problemas relacionados à atenção, concentração, sono e fadiga, e fala dela como uma estratégia de prevenção, ergonomia e qualidade de vida. Este estudo busca demonstrar que a implementação de tecnologias inovadoras como o Sistema Focus Prontos auxilia as organizações a prever riscos, reconhecer questões de saúde ocupacional e propor ações educativas para melhorar a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. A saúde do trabalhador é muito importante quando se fala da avaliação da saúde e do processo de doença desses trabalhadores, do monitoramento do processo de trabalho e da implementação de melhorias efetivas para mitigar os riscos da saúde no ambiente de trabalho. Isso só se faz através do reconhecimento dos riscos ocupacionais, aliado à ergonomia, buscando a adequação desses postos de trabalho e também avaliando o histórico de absenteísmo, seja osteomuscular, seja mental, daquele determinado setor. De acordo com Cabral, 2029 e Ramos Silva, Tchau, 2023, o Sistema de Prontidão Operacional consiste em uma ferramenta computadorizada de rastreio com a finalidade de avaliação da prontidão diária, gerando ações preditivas e preventivas, fornecendo indicadores robustos que vão auxiliar na identificação de questões relacionadas ao trabalho ou fora dele. Ela utiliza técnicas de machine learning, parâmetro global de preditor de risco, é uma avaliação simples e objetiva que pode aplicar em diferentes públicos e é adaptável a diferentes contextos culturais e socioeconômicos. O presente estudo é do tipo observacional, transversal e descritivo, foi realizado no período de 2022-2023. No setor de logística de uma empresa de mineração, os riscos osteomusculares foram avaliados em 2.838 colaboradores e os riscos em saúde mental 2.776 colaboradores. Também foram utilizados os alertas por localidades disponibilizados pela ferramenta computadorizada de prontidão operacional, além de percentual de atestados por local físico e grupo de doenças nos últimos 12 meses. Como resultado, observa-se na distribuição de risco, tanto o osteomuscular como na saúde mental, que o risco muito alto, ele sobrepõe o risco alto nas duas condições. Além disso, na associação com as variáveis do prontidão, observa-se que tanto o grupo muito alto como o médio e o baixo, todos apresentam alterações significativas na prontidão, tanto nos distúrbios relacionados ao osteomuscular, como no absenteísmo ligado aos transtornos de saúde mental. Desta forma, pode-se observar uma associação significativa entre as variáveis avaliadas pelo sistema prontos e a previsão de transtornos de saúde mental. O preditor de risco significativo alterado e a concentração significativa alterada demonstram diferenças notáveis entre os grupos de previsão e o grupo controle, destacando uma correlação significativa com a saúde mental. Os grupos de predição, exceto o grupo alto em variáveis de predição de risco e tempo de reação, mostraram uma maior proporção de alterações do que o grupo controle, destacando a relação entre as variáveis de prontidão e os grupos de predição. Os indicadores relacionados tanto ao distúrbio osteomuscular quanto aos transtornos de saúde mental são variáveis úteis para avaliação do setor de saúde e uma oportunidade valiosa para reduzir os riscos de acidentes e promover a saúde geral dos indivíduos, atuando de forma individual e em conjunto com outros indicadores. Assim, há um melhor entendimento do absenteísmo, utilizando informações sobre fatores relevantes relacionados tanto ao indivíduo quanto à organização. Como conclusão, pode-se observar que a análise do uso do sistema Focus Prontos promove a identificação precoce de problemas de saúde e aspectos cognitivos como concentração, impulsividade, motor e prontidão e relaciona-nos a questões ergonômicas e riscos de acidente. Há uma correlação das variáveis de prontidão com a previsão de distúrbios osteomusculares e saúde mental, assim como a avaliação de prontidão é um instrumento relevante para prever o risco associado a essas condições, seja individualmente ou em combinação com outros indicadores. Obrigada. 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 Obrigada.